Salve aí rapaziada, rolezão aqui em Sampa Tamo aqui ó com as motos de chavada mano, sem retrô com a placa lá no talo O tempão tá feio, olha tudo chovendo véi, vim aqui em São Paulo e agora chovendo Primeira vez que vim aqui Mano já deixa o like pra vocês acompanhar os vídeos de São Paulo que tá pesado hein Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino Aqui é 1000km, 1000km da minha cidade Mano imagina Pra quem não tá acompanhando o canal eu vim de carona mais os mano da Imperador Que mais outros parceiros Tchau